Fala amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Everson, montador de móveis e nesse vídeo vamos executar aqui a montagem da mesa dobrável Tecnomobile. É uma mesa bem versátil, resistente e bem legal pessoal e de fácil montagem. Quer saber como monta esse móvel? Vem comigo! Tchau, tchau! 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 Tchau!